O vestido foi mãe que me deu, já gostei do seu vestido, viu? Que lindo. Com essa mala aqui, ó. Eu vou viajar pra algum campo, ó. Calcinha de manhã, ó. Ó, ó. Sutiã, que é bonito, viu? Vou deixar nessa mala mesmo. Achei comigo. Esse é o date. Esse é o meu dinheiro. Hoje, eu ganho mais. Vou pegar minha bolsa ali, parti do dia. Valeu isso, hein? Mas não vai, é pênalti. Pênalti? Será que foi pênalti? Foi pro VAR, foi pro VAR. Vamos ver se vai ser assim. Será, pô? Precisando ganhar o jogo, rapaz. Fiz uma pule. Mas esses jogadores produziam, pô? Pô, outro perna de pau. Falando de jogador. Pera aí. Olha lá, olha lá. Para ver. Ai, não deu pênalti. Estou falando pra tu que roubar isso aí? Roubaram isso aí? Pra que botaram esse VAR? Botaram pra quê? Botaram pra nada, rapaz. Vai tomar banho, rapaz. Oi. Bom dia. Vai falando de cabelo, Ceboso. Ei, pra casa de manhinha. Fazer. Eu vou na casa de manhinha, depois vou na casa de vaga, né? Vou fazer meu cabelo. Depois do cabelo, vou na sua unha. Uma hora dez. Vou pegar um dinheiro com a mãe emprestada. É, né? É, né? Que dia é hoje? Hoje? Segundo, né? Pera aí. Está vendo que deu pênalti, não? Está vendo que deu pênalti, não. Tu avô vai fazer o quê? Hoje é dia novo. Dia de buscar ou buscar ou buscar a família. É hoje? Você vai pagar a mãe dela? Deixa ela voltar. Você não vai comprar roupa dentro de casa? Você vai comprar de vó? De vó? Hoje é de buscar a família, rapaz. Fica aí comendo abóbora. Ah, meu Deus. O melhor que eu toque na minha espalhinha, rapaz. Olha lá, ó. O pedido de novo. Esse hábito também, vó? Para mim é comprado aí. Para mim é comprado. Ô, tudo bom? Ô, estou bem. É, o chupo é lá de casa, na realidade você queimou. Fala lá que está para ele lá consertar. Fala lá que eu já estou com o dinheiro dele já. É porque aqui eu não tenho trocado, não. O que é esse aqui que está enxado assim? O que é que está enxado? Está assim, é diferente. Não é assim, não. O que? Os peitos, é o peito. Oxe, o meu sempre foi assim. Pode tocar? Aqui não, meu irmão. Acho que não é a mulher de Caio. Já estou indo para casa. Rapaz. Ô, graças a Deus, meu pai. Ô, gente. Caio. Bota hidratação no cabelo hoje. Vou colocar uma unha aqui. Que tamanho, moleque? Tem eu? É. Hã? Eu? Passando na casa de mãe. Fui no salão. E eu tinha vaga, eu vim para hidratar meu cabelo. E passei ali no banco para poder resolver a forma mesmo. O que você passou aí na borracharia, velho? Sim, eu. Não. O rapaz sempre que botou a boca de... Aquela mangueira de ar na boca? Aonde? E está enxado assim. Eu? E enxado? Eu já saio de casa sim. Cadê o dinheiro? Que dinheiro? Boa sua família? Que boa sua família? Já é dia nove. Eu não sei, né? Quando é dia de casa da família. Meu Deus. Para. Deixa eu ser louco. Homem, é dia dezenove. Tem boa sua família, não? O que é isso, meu? Isso aí é silicone, né? Aonde? Isso aí é silicone, né? Aqui? Dá licença. Pera aí. Você vai fazer o quê? Você vai fazer... Eu não acredito, não. Casa do meu dinheiro. Eu arrumei suas coisas aqui. De quem? Vai pra casa. Quem sai é você, que a casa é minha. Aqui? A casa é de quem, nego? Eu quebro o seu outro braço, viu? A casa é de quem, nego? A casa é minha, não? É. É do menino que eu botei no nome dele. Pega sua sonda e passa pra casa de sua mãe. Você pega a Marta. Vai pra casa da sua mãe. Eu mesmo. Vai pra casa da sua mãe, nega. Não estou podendo botar raiva, viu? Porque eu não estou aqui pra poder pagar. Pagar o quê? Tu tinha os pés de um bom. Pô, sua família é meu. Eu boto se eu quiser. Fui Mário Lúcio que colocou. Isso aqui é hidrogel, meu amor. Já a hidrogeladeira como é que tá ali? Qual é o problema seu? Parecendo um ninho? Só fumaça, meu amor. Cadê o dinheiro, meu amor? Só tem ovo? Dinheiro? Que dinheiro? Dinheiro, moço. É meu ou teu? Nega, eu não estudo pra isso. Tem duas contas atrasadas aí, vunega. De água e luz. Você está perdendo caçã, meu amor. Não é pra Bolsa Família, não. O Bolsa Família é meu. Que eu ralei foi no creche de madrugada. Solta. Só parecendo uma bola. Vontade, você tinha. Tá lindo pra sua cara. Quero no que? O Bolsa Família é meu, gato. Não dá pra sua estrada de caçata, nega. Hã? Nega? Nem dinheiro me dá. Tu mentiu dizendo que ia pra casa da tua mãe, nega? Mentir não, fui na casa de mãe. Porque foi lá que eu pedi. É tua mãe que tá botando. Eu empenhei o cartão com a mãe. Tá colocando isso aqui, ó. Tá achando que só foi uma passada do Bolsa Família? Foi mais de cinco. Quarta. Três. Puxa. Pô, meu quarto. Puxa. Pronta. Tchau, meu amor. Boa noite. Aí, tá vendo? Tá vendo? Vou buscar o dinheiro aí, tá vendo? Nem dinheiro me dá. Ainda, pera aí que eu... Tudo nessa vida é um robo. Ó lá, ó. Pô, tupente que o cara não deu. Eu não tenho até esquecido de jogo.